olá seja bem vindo ao canal imagem na teia o meu nome é augusto e o vídeo de hoje é sobre como deixar apenas uma cor na sua foto antes de começar o vídeo peço para dar aquele like inscreva-se no canal e ative as notificações o aplicativo que eu vou utilizar aqui snapseed é um aplicativo do google eu deixo o link na descrição para você fazer o download então eu vou abrir aqui o meu snapseed com ele aberto aqui vou agora abrir uma foto então vou pegar uma foto da câmera aqui essa flor aqui e aqui eu vou deixar somente o elemento laranja e como que eu vou fazer esse procedimento vou clicar aqui em ferramentas e venho aqui em pincel e aqui no pincel o que eu vou fazer eu vou com o dedo eu clico nesses pincéis aqui até a saturação aparecer a saturação apareceu eu clico nela e aqui embaixo como você vê ele tem a essas setinhas para baixo e para cima então eu vou vir aqui na setinha para baixo eu vou apertar até ela ficar até ela ficar menos 10 menos 10 eu aperto no clico aqui no olhinho e vou começar a passar o dedo nessa região que eu quero sem cor a região que eu quero sem cor e você vai reparar que ela vai ficar num tom a vermelhada conforme eu vou passando o dedo aqui então o objetivo aqui é deixar vermelho tudo que eu quero sem cor caso você queira mais detalhe né do que você vai fazer use o poder de pinça do seu dedo para aumentar e aí você poder fazer algum ajuste mais fino né na sua foto lembrando quando você faz assim ela diminui quando você faz assim ela aumenta então quando você começa grande e fecha né você está com os dedos aberto e fecha ela diminui quando você está com o dedo fechado e abre ela aumenta beleza só para o vídeo não ficar muito longo tá então eu vou deixar do jeito pronto para não estender muito vou deixar desse jeito aí agora eu aperto no vizinho aqui eu clico no vizinho tá vendo ele já arrancou a cor né já tirou a cor de tudo que tava aquele vermelho e agora eu vou fazer o contrário tá vou voltar na ferramentas no pincel e agora eu vou voltar lá na saturação só que ao invés de deixar no menos 10 eu vou apertar setinha para cima até chegar em 10 vou clicar lá no olhinho e agora eu vou passar só aonde tem cor e com isso ele vai dar um realce naquela cor então o objetivo aqui é deixar vermelho somente aonde vai ter a cor concluído aperta lá no vizinho e tchan a sua foto está só com uma cor em destaque então espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até mais